Fala galera, aqui é o Abbott e hoje eu estou jogando aqui pela primeira vez no canal Gravit Noodle Que é um joguinho que você precisa passar desafios com a sua cobrinha madeirona Seguinte, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play e bora jogar Mano, vamos lá Seguinte, vou coletando as frutinhas, pega uva, pega maçã, pega banana, pega banana E agora eu preciso subir aqui para passar para o próximo nível e finalizar Beleza, primeiro level super fácil Bora para o segundo level Mano, vai ficando cada vez mais difícil Subiu aqui, pegou aqui, pegou a frutinha aqui Agora cuidado, passo rapidão Vou ser cortado, eu ia conseguir Passei segundo level completo Terceiro level, vai ficando difícil E agora, empurrou Mano, olha essa cobrinha, cara Que cobrinha engraçada, mano Ih, cobrinha Ih, rapaz, voltou, boa Pega as frutinhas, pega as frutinhas Ih, rapaz, sobe, sobe, pega tudo Ih, eu tenho que pegar aquela frutinha ali embaixo Rápido Ih, ferrou, morrer Consegui, consegui Passou, peguei a uva Ó, beleza O level 3 já foi muito mais difícil Bora lá para o level 4 Mano Tá de boa, tá de boa Passou aqui Acelera Ah não, vou morrer Pela primeira vez, voltou Eliminado Meu Deus Eliminado pela primeira vez no level 4 Pega, pega a frutinha Virou aqui Calma, foi aqui Que difícil, velho Como que eu faço? Acelerou Pulou Acedã Consegui Caraca, que difícil, mano Foi lá Pegou aqui Acelerou Agora eu vou passar pra cá Agora eu vou passar pra cá E caraca, consegui, velho Caramba Que fase difícil Agora Que isso Consegui Consegui Boa, boa, boa Agora ferrou Mano Calma, calma Calma, calma Calma, calma Consegui passar pela fase 4, velho Fase 5, mano Que difícil Passou aqui Que isso Vai cair tudo Passei boa Mano, a fase 4 tava muito difícil Ó, não posso pegar aquela engrenagem ali Senão eu morro Pô demais Fase 5 Completa Mano Era a fase 4 que era a fase mais difícil do mundo Porque azul tão fácil Rapidão, ó Passou Passou Não, cara Não peguei Eu não consegui pegar uma fruta Consegui Ah Fase 7 Ih, rapaz E agora Quê Agora lascou A fase 7 vai me dar trabalho, velho Põe lá Rapidão 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 Consegui Passei Boa demais Mano, a cobra tá ficando gigante Olha isso Olha E agora Nossa Tem que subir aqui Vai, 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 vai Boa Consegui Level 8 Rapidão 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 Rapididade tá boa Pega a frutinha Olha só, velho Vai surfando por tudo Fase 9 Rapidão Pegou, pegou, pegou Pulou Errou Errou Que isso, velho Olha, ela voou A cobra voou, mano Fase 9 Agora chegamos na fase 10 Vamos ver se essa fase 10 vai ser difícil, hein Foi lá E agora? Pus Foi Acelerou Pulou Hum Eu fui pegar a frutinha e cair Fui pegar a frutinha e cair Perdão Esqueci de uma frutinha Beleza Vou ter que voltar Beleza Voltei Pegar a frutinha Faz a volta Acelera E foi, mano E foi E foi Passou Que isso, velho Calma Pega a aceleração Agora foi Pegou a frutinha Aceleradão Acelera Mano, eu sabia que a fase 10 ia ser super difícil, velho Foi, 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 foi Socorro Virou, virou, virou Agora vai Agora vai conseguir Acelera, acelera Boa demais Fase 10 Completa Fase 11 Não, não pode acelerar ali Ferrou Ah, me cortou Caraca, que difícil, mano O joguinho é desafiante demais, cara Vamos por baixo Vamos por baixo Vamos agora por cima Agora vai dar Vou conseguir, vou conseguir Boa demais Acelerou Fase 11 Completa E ali corta também, velho Por cima E agora Empurrou Aqui Acelerou Frutinhas 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 Que aumentam de tamanho Ó As frutinhas Fazem a gente Aumentar de tamanho Então são muito boas Foi, foi, foi Hum Preciso de velocidade Velocidade Ih, lascou Cara Não consigo Agora sim Olha isso, velho Tem que usar a inteligência agora Fase 12 Completa Fase 13 Aí Essa daqui é massa Rapidão Passou Por cima Deixa a banana lá Pega a melancia Foi aqui Aqui Vai ser fácil Aqui também Fácil, cara Bem fácil Fase 14 Rapidão Vamos tentar O mais rápido possível Vamos tentando Pegar todas as frutinhas Que isso, mano Sei não Essa fase 14, hein O mais rápido possível Me cortou Mas eu tenho Eu tenho tamanho ainda Mas tô muito pequeno Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Consegui mesmo Pequenininho Fase 15 Uvas Bananas Bananas Rapidão Vou tentar passar de primeira Foi, 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 foi Rapidão O gigantesco O gigantesco Boa De mais 16 Ventiladorzão Galera Deixa o like E se inscreva no canal Ferrou E fui pedir like Me lasquei de novo Agora vai Tem que subir Um monte aqui Foi boa 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 Acelerou Vai perder Não perdi cauda Acelerou Fase 16 Fase 16 Completa Última fase Bora lá Aí ferrou Nossa Perdi cauda Não perdi Galera Seguinte Se você gostou Deste vídeo Madeirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se você quer que eu continue Esse joguinho maneirão E chegue Sei lá Na fase 50 Comente a nossa palavra secreta E deixe muito like Muito obrigado Pra assistirem Aquele abraço Valeu E tchau